Hora da notícia, a atriz turca Demet Özdemir segue sendo destaque internacional, aparecendo em várias matérias da revista Divinity, que é uma revista espanhola, lembrando que Demet Özdemir está viajando por lá. E a atriz, que apareceu em alguns stories acompanhada de um velho amigo, chamou a atenção da revista, que falou sobre isso e também sobre a viagem da atriz turca pela bela Madri. Conto pra vocês todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, eu só peço pra você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal, lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Bora então ficar por dentro dessa matéria da revista digital Divinity, que vem com o título Demet Özdemir visita Madri, do seu companheiro desconhecido ao seu hotel exclusivo. A revista aqui então traz esses detalhes. Como eu falei, essa companhia de viagem não é assim tão desconhecida. Muitas pessoas já conhecem esse amigo da Demet de longa data. Vamos seguir aqui então com a matéria. Demet Özdemir está na Espanha. A performer, que se tornou uma das atrizes turcas com maior projeção internacional, é uma das preferidas dos telespectadores da Divinity, que atualmente pode vê-la todas as noites. Às 21h30, em meu nome é Farah. Ela está passando alguns dias de descanso em Madri, onde aproveita ao máximo a viagem, que relata através das suas redes sociais. Hospedada no Four Seasons, Madri, um luxuoso hotel localizado no coração da cidade, A estadia da atriz na capital tem causado loucura entre seus fãs espanhóis, que comemoram por ela ter escolhido nosso país, a Espanha, como destino de férias e pelas piscadelas que você fez em cada uma das publicações que carregou. Olá ou boa noite são algumas das mensagens que acompanham os instantes da viagem. Uma viagem em que, claro, aproveitou para tirar algumas fotografias espetaculares num rooftop com vista para toda a cidade. Ela percorreu a cidade na companhia de um amigo. Embora não tenham sido revelados muitos detalhes sobre sua viagem, tudo parece indicar que a atriz desembarcou na Espanha na semana passada e, através de suas redes sociais, pudemos acompanhar parte da viagem que a protagonista, de meu nome é Farah, fez na cidade e quais foram algumas de suas paradas nessa viagem, em que foi acompanhada por um amigo, até então desconhecido, Engue com de Agós. Juntos, eles deram um pontapé em boa parte da cidade. Através de suas redes, podemos constatar que visitou a rua Velázquez e o bairro Arguelles, onde posou ao lado do edifício histórico do século XIX, que possui a Universidade Rei Juan Carlos, na rua Buen Sucesso. Claro que outra parada obrigatória da atriz, que tem sido vista hoje em dia com alguns dos looks mais desportivos e confortáveis, tem sido o Palácio Real. É incrivelmente majestoso, escreveu ela em uma das histórias que compartilhou com todos os seus seguidores. Você desfrutou da melhor gastronomia. Claro que depois de tanta caminhada, a atriz e seu companheiro tiveram que recuperar as forças e, para isso, queriam saborear o melhor da gastronomia da cidade. Em um lindo restaurante, Demet Ozdemir foi ao Numa Popilo, um restaurante localizado na rua Velázquez. Neste estabelecimento, a atriz pôde saborear um menu inovador, que funde os grandes clássicos da cozinha italiana, com o melhor da cozinha internacional, e cujos quadros transportam para outra época, inspirados nos grandes restaurantes burgueses europeus. E assim termina a matéria, que também mostrou algumas fotos da atriz turca que ela havia postado em sua conta oficial do Instagram. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal, agradeço de coração, deixe aquele meu beijo grande, e a gente se vê em breve. Novas notícias e novidades. Fui!